Estamos de volta com beijinhos especiais para uma dupla. A Renata Toniella e o Fábio Toniella. Um beijo para os dois. Bom, e agora é hora de deixar você divaneando, enfim, sonhando com texturas, sabores. E ao meu lado está esse experiente Grand Chef, que já soma 35 anos, 35 anos na área gastronômica. Já trabalhou em um monte de restaurantes, estrelados, conceituados, nesse eixo aqui, Rio-São Paulo. Estou recebendo o chefe Carlos Eduardo Moura. Obrigado, querido, por ter vindo mais uma vez. Quanto tempo que a gente não se vê? Todo meu. Tem uma data já, hein? Faz um ano e meio. Puxa vida. Precisa vir mais. Então, agora estou de volta agora, mais intensamente. Ah, sim, mas você está me falando em off, Moura, que você vai fazer um prato hoje típico do sul dos Estados Unidos, mais do lado de New Orleans, que aqui no Brasil se chama de New Orleans, né? E que é uma comida crioulo, né? Isso, queijo e crioulo. É uma comida regional, sabor intenso. É, queijo e crioulo, né? Crioulo. Tá. Sabor intenso. Eles têm algumas teorias em relação a ela, mas o fato principal são os imigrantes franceses que foram colonizar o Canadá, acharam muito frio e acabaram descendo, olha as imagens bonitas. Descendo para o sul dos Estados Unidos, procurando uma região mais quente, lá se depararam com uma imigração forte de escravos africanos. Isso. E a comida crioulo, queijo, nasceu da cultura africana com a cultura francesa. Muito legal. Muito bacana. É lindo. E eles costumam combinar 22 ervas com 8 pimentas, como eu fiz aqui. Ah, mas aqui, tá aqui, tá aqui. Que, na verdade, é uma coisa, é uma coisa quase daqueles temperos asiáticos, né? Isso, isso. E isso dá uma uniformidade de sabor, né? A língua tem, cada região da língua é mais sensível a um tipo de sabor. É, tem o, pra trás é o amargo, né? É, na ponta é o doce. É o doce e do lado é o salgado. É o salgado. Aí, então, quando você faz esse mix de pimentas, de temperos, né? De ervas, acaba dando uma uniformidade e, realmente, a pessoa fica lembrando um bom tempo do que comeu. Sem dúvida. É, marca bastante. É bem marcante. Bom, é apimentado, né? Tem que avisar pros convidados. É, é. Vou segurar um pouquinho, mas... É spice, né? É spice. É spice. Bom, e na verdade, como é que você prepara esse prato? Não, eu faço um fundo de manteiga, com cebola, alho. Esse é clássico francês, esse é um ciânicozinho. Alho poró, salsão branco. Tá. E aí, entra os camarões com o mix de ervas, né? No momento, rapidamente, dois, três minutos de cada lado. Aí, eu coloco um pouco de bisco de camarão, de cascas, né? E cabeças. Aí, um toque de molho de tomate, um final de creme de leite, pra dar uma amenizada. Esse bisco é uma coisa tipo boiabese, né? Tipo uma boiabese. Tá. Isso aqui tá longe de ser um curry, hein? Vou avisando. Curry tem, sei lá, quantas ervas, mas isso aqui é... A outra coisa é bem... Eu, pessoalmente, acho bem melhor. É muito perfumado. Muito melhor. É mais... Bom, e esses camarões gigantescos que você trouxe aí, irmão? Então, pra fazer o... Lá eles chamam de shrimp creole, né? Shrimp creole. Shrimp creole, né? Então, são camarões grandes e até tem as lagostinhas também, com aquelas patas... É, é. Que a gente costuma ter por aqui. E eu trouxe um camarão pra poder fazer jus ao prato. Bom, você trouxe uma sobremesa que eu amo. Uhum. Que é um poar belhe lendo. Poar belhe lendo. E tem uma história isso aí. Tem uma? Uma linda história. Ah, conta. Uma linda história. Paris, século XIX, uma época de romantismo. Sim, velha época. Algumas operetas românticas explodindo pela cidade. Uma delas que teve mais de 500 repetições. Foi uma opereta que contava a história da rainha Helena, casada com Menelau, espartano. O rei espartano. E que se apaixonou pelo príncipe de Troia. O filme. Daí Menelau ficou com aquele galho enorme na cabeça, como todo mundo fala. Fala Menelau, coitado. É isso. E aí, o que acontece é o que todo mundo já viu em filme, em livros, né? O cavalo de Troia e tal. Mas ela era assoprando dessa peça. Ela não era propriamente uma mulher muito bonita. Mas era uma mulher extremamente sexy. Ah, sim. E um chefe de cozinha anônimo. Pode ser até que tenha sido um casado que fez a homenagem e não quis ter o nome vinculado. Ele não imaginava que ia ter um sucesso. Chefe que teve, né? Fez a sobremesa, né? A Poire, Bela Helene. Em homenagem a Bela Helene. Da peça, né? A rainha. Gastronomia e cultura. Cultura. Tá vendo? É isso aí. Bom, mais uma vez quero agradecer a você, querido amigo. Peço que você não me abandone tanto tempo mais. Venha com mais assiduidade. Esse é o chefe, Caso Eduardo Mourã. Nós vamos estar juntos. Que assina a cozinha do restaurante Café Jornal. Café Jornal. Que fica lá, é Anapurus ainda, né? É Anapurus 1121. Anapurus 1121. 1121, não tem como errar. É esquina com a Jandira, né? Esquina com a Jandira. Nós estamos fazendo um trabalho, assim, muito de cultura gastronômica. Exatando alguns pratos e trazendo algumas novidades também. 50, 55, 94, 54. É isso? Isso. Dá. Dá.